Olá, alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Eu sou o professor Jefferson. Vou estar trabalhando com vocês na disciplina de Sociologia hoje. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, seguindo lá na sua portila didática, que vocês têm. E hoje nós vamos ter mais uma aula de Sociologia. Vamos lá! Lembrando, nós vamos trabalhar Antropologia e Cultura. Esse é o nosso conteúdo. Está no sistema de Ensino FTD, que é a materialidade que vocês têm. Módulo 2, capítulo 4, páginas 8 e 9. Módulo 2, capítulo 4, páginas 8 e 9. Vamos lá! Quando nós falamos de Antropologia e Cultura, nós devemos entender o que seriam essas duas palavras. A Cultura nós já vimos na aula passada, o que seria. Mas nós vamos rever e relembrar hoje também. Mas vamos trabalhar hoje Antropologia. O que seria essa Antropologia? Antropologia, ciência que se dedica ao estudo da espécie humana em sua totalidade, tendo em conta sua origem e desenvolvimento. Físico, social e cultural, comportamento, psicologia, particularidades, raciais, hábitos, costumes, conhecimentos e crenças e etc. Então, isso é Antropologia. Essa ciência que estuda na espécie humana no total, na totalidade, levando em consideração tudo. Então, por isso também ela tem a ver com a Sociologia, que é a ciência que estuda o meio, estuda a sociedade, estuda onde o indivíduo está inserido. Aqui nós temos a Cultura. Nós vimos na aula anterior que a Cultura não é somente Arte, porque a Arte é apenas uma das expressões da Cultura. Então, a Arte é uma expressão da Cultura. Não significa que toda a Arte é Cultura, não. Então, a Arte é uma expressão de Cultura. E que também seu movimento é horizontal e é constantemente ressignificado. No sentido de que a Cultura é presente e ela deriva de cada um. Não necessariamente que a Cultura vai ser igual para todos os indivíduos. Não, cada indivíduo tem a sua própria Cultura. Então, por isso existe a Antropologia que vai estudar esse indivíduo na totalidade e nessa representatividade que é a Cultura de cada povo. Nós vamos entender agora o porquê essa Antropologia e essa Cultura estão juntas. Lembrando que a Sociologia também retrata tudo isso. Ela engloba as duas, não no sentido de agregar, mas simplesmente porque ela necessita dessa ciência, que é a Antropologia, e da Cultura, que é essa variação da sociedade, que é a Cultura. Define um conceito, no entanto, não é necessariamente compreendê-lo em sua totalidade. Então, se eu defino um conceito de Antropologia e Cultura, não quer dizer que realmente é isso que eu estou falando. Não, ela é uma coisa diferenciada. Por quê? Ao pesquisar os elementos socioculturais, em Bali, na Indonésia, um antropólogo estadunidense, Clifford Gertz, fez uma leitura do significado Cultura. O que seria? A Cultura humana é um conjunto de textos. Olha a relação que ele teve da cultura. Então, eles relacionam isso com a língua portuguesa, no sentido de que a cultura humana é um conjunto de textos. Nós sabemos, vários gêneros textuais, como nós vamos exemplificar. Poema, fatura, gula, receita, lista, tudo isso é um gênero textual. São maneiras diferentes de ler textos. Mas, o que? O antropólogo, ele deve saber ler. Ele deve realmente saber lidar com todas as informações que ele tem dessa cultura, de cada povo, desse cada texto, e pôr sobre o nome daquele que perdeu essa cultura. Ele não deve necessariamente pegar a cultura Y, isso não colocar na cultura das pessoas X, não. Ele deve pensar antes, pensar no sentido de que? A quem pertence a essa cultura é que realmente deve ir a essa cultura e não inculturalizar pessoas. Que, hoje em dia, nós temos também essa questão da inculturação, no sentido de que? Por exemplo, a dança. Vamos ver agora as festas de Unidos, que vai ser de uma forma diferenciada, não sei nem como é que vai ser esse ano, né? Mas, a quadrilha, ela veio lá da França. E, hoje em dia, foi inculturada de uma forma caipira. Então, isso é inculturamento. Então, o antropólogo, ele poderia muito bem estudar a história da quadrilha e colocar lá em base à mente que ele fala, não, ele vai entender em que sentido está se tratando essa dança. Ele vai colocar sobre os homens da quem aquela cultura pertence. É aos caipiras? É uma dança caipira? Então, vamos lá. Então, essa cultura vai ser pertencente a eles. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido que a antropologia trabalha com a cultura e trabalha com a sociedade. Porque a sociedade, como eu sempre falo, são vários indivíduos pertencentes a uma sociedade, mas cada indivíduo tem a sua própria cultura. Entenderam? Cada, por exemplo, a região. Cada região do nosso país, as cinco regiões, cada uma tem uma cultura diferenciada da outra. E não necessariamente que um antropólogo vai pegar lá a cultura do sul e vai querer obrigar que a cultura do norte seja igual, que não é. Entenderam? Etimologicamente, o termo antropologia deriva das palavras gregas antropos, que é o ser humano, e lobos, que é ciência, estudo, conhecimento. Então, antropologia é o estudo do ser humano. E significa o estudo do ser humano, que eu acabei de falar. O mestido da antropologia é buscar um entendimento amplo, no todo, comparativo e crítico dos seres humanos, dos seus conhecimentos e formas de ser. Então, ele não quer pegar apenas um ser humano, ele quer pegar os seres humanos, porque é o estudo dos seres humanos. A antropologia abrange o estudo do ser humano como ser cultural, porque ele é um ser que faz cultura, é um ser que gira em torno da cultura, fazedor de cultura, investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens, medidas de desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. É a mesma coisa que ele vai pegar uma cultura específica de um determinado lugar e vai pesquisar a sua origem. Por que essa cultura chegou até determinado espaço? Então, a antropologia está agora aí e a cultura muito mais. A cultura está alinhada a pessoas, a indivíduos. Não existe indivíduo sem cultura, se nós formos analisar. Cada pessoa tem a sua cultura, tem a sua particularidade. E, no entanto, a antropologia dá para estudar esse total de cultura, mas sendo que ela é diversificada. Então, ele vai estudar uma a uma. Tem seu foco de interesse voltado para o conhecimento e comportamento cultural humano, adquirido por aprendizado social. Aprendizado social é aquilo que se aprende no meio que eu vivo, a partir da compreensão da variedade dos procedimentos culturais dentro dos contextos em que são produzidos. A antropologia, como estudo das culturas, contribui para erradicar preconceitos derivados dos etnocentrismos, fomentar o relativismo cultural e respeito à diversidade. A antropologia está aí. Para realmente respeitar essa multiculturalidade que nós temos, principalmente no nosso país. Ok? Vamos dar um exemplo maior. O homem, desde os primórdios, vivendo em grupos, a sociedade cultiva distintas culturas que diferenciam o segmento do outro. É aquilo que eu falei. Desde os primórdios, desde o início da humanidade, cada indivíduo tem a sua cultura. Cada povo tem a sua cultura. Cada povoado tem a sua cultura. Mas isso é o que diferencia cada um. Aí a antropologia entra no sentido, junto com a sociologia, de desmentificar essa questão do preconceito do que é melhor e do que não é. Não. Cada cultura tem a sua particularidade. Cada cultura tem o seu interesse individual. Porque o indivíduo é que tem interesse pela cultura. Se não interessa a ele, ele não vai participar. Mas, lembrando que ele tem um segmento de uma cultura, de um conhecimento, de um aprendizado social. Se ele conviveu ali, nasceu ali, cresceu ali, ele vai ter aquele segmento cultural, aquele aprendizado cultural ali. Ele aprendeu naquele meio social em que ele vive. A cultura perpassa por questões. Envolve também outras áreas, como antropologia, sociologia, ciências naturais, humanas e etc. Que procuram estudar o ser humano como um membro de camadas sociais estruturadas. Isso, as ciências sociais. E as ciências humanas, que enfocam o indivíduo integralmente, sua constituição histórica, crença, hábitos, práticas, filosofia de vida, língua, aspectos, da psique e princípios éticos. Então, as ciências humanas e ciências sociais sempre andarão juntas no sentido de entender esse indivíduo, esse meio social. e principalmente inserido nessa cultura. Seja uma cultura particular, seja uma cultura coletiva, mas que esse indivíduo está inserido em uma cultura. E as ciências sociais e humanas, elas precisam dessa informação para que se tenha um entendimento maior de cada indivíduo da sociedade. A palavra etnocentrismo contém o indicais étnico, que deriva da etnia, que significa possivelmente semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo, posição que coloca algo no centro. Então, é justamente isso. É o hábito de uma cultura centralizada. como referência central a tudo que está à sua mão. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, considerando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então, o etnocentismo é essa questão de que o indivíduo acha que a sua cultura é mais importante do que a do outro. Vou colocar um exemplo bem clássico. Vamos falar, acho que no ensino, vamos ter, sobre Karl Marx, a questão da mais-valia, da questão do trabalho, dos donos do serviço. Tudo isso, por exemplo, é como se fosse o branco e o negro na época da escravidão. Quem era branco tinha, lógico, nem todos os brancos eram ricos, mas tinham uma mais-valia maior na sociedade. Já os negros não, eram simplesmente escravos e prontos. Então, o etnocentrismo é aquilo. Por exemplo, os brancos consideravam a sua cultura como correta e como superior à dos negros, que eram simplesmente escravizados. Então, por isso que muitas das, digamos, das culturas afro, elas não são consideradas, digamos assim, superiores, que muitas das vezes ainda são praticadas, escondidas, devido a esse fragmento social que se tem, desse etnocentrismo, trata, fragmenta a sociedade que é certo, que é errado, que é superior, que é melhor, que é pior. E, na verdade, não é isso. O encontro de diferenças pode resultar na análise antropológica que, apesar de ser invariavelmente insuficiente, possui qualidade quando a observação é baseada na alteridade. Caso contrário, será mera repetição de discursos preconceituosos. Então, a cultura é isso. A cultura, porventura, às vezes, ela pode gerar esse preconceito. No sentido de que, se achar melhor ou pior, culturamente falando, um indivíduo da sociedade pode achar que sua cultura é melhor do que essa. E, no entanto, não é. As culturas são diferenciadas e são. Mas, cada uma vivencia isso de forma socialmente, elas vivenciam de forma social. Esse aprendizado social que essa teve, essa também teve. Mas, sendo que foram aprendizados um e aprendizados dois. Então, são aprendizados diferentes. Não são aprendizados iguais, ok? E, o que seria a alteridade? É a interação e entendimento do outro, cuja... Seja na relação do indivíduo dentro da sociedade. Seja no olhar do pesquisador diante de um grupo social e cultural diferente do seu. É um exercício de compreensão da referência. Então, é isso que o antropólogo vai fazer. Ele vai olhar uma outra sociedade, um outro meio social que ele não conhece, mas vai olhar com um sentido de pesquisador. Ele não vai se envolver nessa pesquisa. O pesquisador não se deve se envolver no seu ato de pesquisa. Ele vai apenas ter um olhar diferenciado para ele poder entender como gira essa cultura nessa sociedade, ok? Nós vamos ver também identidade nacional e nacionalismo que traz essa cultura. Aí que eu coloco o exemplo da bandeira do Brasil, que seria nossa identidade nacional maior. Onde se vê essa bandeira, nós sabemos que é do Brasil, nosso país. E o que seria o nacionalismo seria dizer que eu sou realmente brasileiro, que eu cultivo essa cultura de ser brasileiro. O sentimento de nacionalismo e a construção de nossa identidade estão bastante próximos da nossa formação como sujeito, no sentido de que a sociedade prega por isso, ela preza por isso, que eu tenho uma identidade, seja ela nacional ou seja uma identidade própria de ser humano, mas que eu preciso também do nacionalismo. Eu preciso ter essa identidade nacional, mas que eu preciso estar realmente me sentindo representado por essa identidade nacional, no caso, nacionalismo. Identidade nacional é o conceito que se identifica o conjunto de sentimentos os quais faz o indivíduo sentir-se parte integrante da sociedade ou nação. Então, o indivíduo precisa se sentir parte de algo, precisa se sentir parte de uma sociedade, seja ela ruim ou não. Isso é quem diz que é ruim ou não, é quem está de fora e não quem está pertencente a essa sociedade. Vamos ver historicamente e vamos ver cientificamente. Segundo os historiadores mitrânicos, Erick, Terence e Ranja, contribuíram para batizar o processo de elaborar uma tradição cultural comum como a invenção das tradições. É justamente aquilo que o bem comum de uma determinada sociedade, determinado grupo social, ele tem como verdadeiro, então ele vai inventar essas tradições como próprias. Entendeu? Como se apropriar. Por invenção, nós devemos entender como fantasia sem ligação com a realidade. Na verdade, trata-se de reunir várias peças de quebra-cabeça cultural e de montá-las de modo a seguir os propósitos políticos do Estado Nacional em formação. Então, realmente, essa questão da cultura do nacionalismo se reflete muito na política, principalmente nos dias atuais, que é esquerda e que é direita. Não é o que eu estou falando. É estádio esquerda ou estádio direita. Não. É a questão de eu me posicionar no sentido de que eu sou, eu tenho uma identidade nacional e eu preciso praticar essa identidade nacional com o meu nacionalismo. Porque eu, pensando no nacionalismo, eu tenho que pensar no todo. Eu já não penso em mim, no indivíduo como um só. Eu penso no nacionalismo já pensando na sociedade em geral em que eu vivo. Nesse sentido, coletar narrativas orais, fábulas, recordar origens étnicas e linguísticas e criar bandeiras, índios e brasões foram estratégicas encontradas. Para o quê? As eventuais discrepâncias estarem metidas ao Espírito Nacional, a unidade ao bem comum. Então, é justamente isso que eu falo. Se eu olho lá para a bandeira do Brasil e eu imagino uma nação, a nação brasileira, então, eu estou pensando em uma unidade do bem comum, estou pensando em uma unidade em que uma sociedade inteira vive. Eu não vou pensar somente em uma forma egoísta, vou pensar em uma forma realmente que retrate isso, retrate o bem comum de toda uma sociedade em que se vive. Lembrando também da cultura, porque a cultura está presente nessa questão da identidade nacional ou do nacionalismo. Segundo o sociólogo Ernst Gelner, o papel do sistema de educação e comunicação fazem parte de elementos para a identidade nacional. Por quê? Porque a educação é a base, é a base para se entender uma sociedade, para me entender e me encaixar em uma sociedade, seja ela de bem comum, como realmente é preciso ter, ou não. Porque muitas das vezes nós sabemos que tem essa discrepância. A sociedade é bem comum, mas uns tem mais, outros tem menos, mas que todos vivem nessa identidade nacional. Assim, a construção da identidade nacional requer habilidade prática, política e, por consequência, aceitação de seus membros. A partir daí pode surgir o nacionalismo e o sentimento nacionalista. A partir do momento em que se tem uma prática, uma habilidade política que se pensa em todos, hoje em dia nós falamos de políticas públicas, que é isso que a sociedade maior precisa, no sentido de políticas públicas de equidade, para que todos sejam equiparados realmente iguais, mas aí sim, aí vai ter um sentimento de nacionalismo, um sentimento de nacionalista, pertencente a essa sociedade de bem comum, mas, para existir, para o indivíduo se sentir nacionalista, nesse sentido de nacionalismo, ele precisa ter essa identidade nacional, ele precisa se sentir pertencente a esse meio social, que é o todo, no caso, o país, para ele poder se sentir esse sentimento de nacionalismo. Nós temos hoje, no conteúdo de hoje, aluno do primeiro ano do ensino médio, a antropologia e cultura, no sentido de uma identidade nacional e nacionalismo. A antropologia vem trazer toda essa questão cultural, questão histórica da cultura, que necessita disso, e dali adentra-se na identidade nacional e nacionalismo, que é o que é o nacionalismo. A identidade nacional é o todo da sociedade. O nacionalismo é o indivíduo se sentir pertencente a isso todo, que é a identidade nacional, ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Se cuidem, hein? Tchau, tchau!